Calma aí, calma aí, peraí, gente, só um instantinho, olha, eu tenho certeza que a Priscila tem uma explicação, né? Você pode explicar, não pode, a Priscila? Eu posso, posso, claro, é, é, tem tudo a ver com, 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 marketing, é, marketing, é, marketing, é, marketing, é, marketing, macro, 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 macroeconômicos, 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 é, é, juros, juros, é, cambiais, juros cambiais, é, target, target, não, não entenderam, não entenderam, né? Então, pronto, já sei o que eu vou fazer, eu vou chamar o meu contador do ponto, ele explica tudinho pra vocês. Calma, calma, menina aí, garota, fica quietinha, vai. Olha aí, Priscila Bittencourt, tá achando que todo mundo aqui é otário, é? Você vendeu mais cotas do que devia, e agora tem que pagar 10% pra todo mundo aqui, tá? Meu Deus do céu, mas eu tô impressionada, esse mundo está de cabeça para baixo. Não é? O senhor também não acha? Até na família Bittencourt tem picareta. Picareta? Picareta? Moloteira. Poloteira também. Caramba, se não tem 10% pra dar pra todo mundo, vamos diminuir esse percentual, assim todo mundo ganha. É, eu acho uma boa, até porque a peça teve lucro. Não teve, Priscila? É. Tem. Teve. Teve. Só que eu... Só que o quê, cabrita? Fala, garoa! Só que eu gastei o dinheiro da peça. O quê? Eu não tenho nada pra dar pra vocês. Priscila, eu não acredito que você fez isso. Ué, eu não sabia. Eu pensei que a peça ia ser um fracasso. Também? Como é que eu ia saber? Como é que eu ia saber, Raquel? Que aquela porcaria ia dar certo. Porcaria? 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 Então, alguém aí quer sair da aula? Claro que não, professora Duba. Desculpa o mau jeito aí da galera, que parece que tem uns parceirinho aí que ainda estão usando fralda, sabe? É, Duba, pode continuar a sala aí na boa que ninguém vai querer ir embora não, né, galera? Não, não, não. Desculpa aí. Dá vontade. Bom, como eu tava dizendo, os sistemas anexos são direção, freios e suspensão. Esses sistemas complementam os sistemas principais que, como eu havia dito, são... Não sei o que fazer com a Adilene, João. Porque lá em casa, não tem ninguém. Ela não conhece a área. Onde é que ela vai passar as tardes? Por mim, Dona Dilma, no quinto dos infernos. Posso trancar a garota dentro de casa, não é? É só por uns dias, João. Dona Dilma, se a Adilene ficar aqui uma semana, nós vamos à falência. João, presta atenção, você. Ela é minha sobrinha. Posso proibir a menina de vir na minha lanchonete. Você podia ser mais compreensivo, mais elevado, não é? Ah, é. Então a senhora que é mais compreensiva, né, mais elevada, que fique aqui com ela, porque eu tô fora. Não posso. Não posso. Você sabe que eu não posso. O meu curso dura a tarde toda. Não posso mudar isso. Prometo, João. Eu vou conversar com ela pra ela mudar o comportamento, tá? Não sei não, Dona Dilma. Não sei não, Dona. Sabe por quê? Porque essa Adilene me tira do sério. Você era minha parceira. Picareta, querida. Picareta, eu não estou acreditando. Gente, eu não posso acreditar. Eu não acredito que isso tá acontecendo. Eu abri a porta pra essa menina. Essa picareta. Não. Sim, picareta. Picareta, não. Recebi na minha casa de braços abertos pra ela me enganar assim. Não, mas só a senhora, não. A todos nós aqui também. É, não. É verdade. Eu achando que você gostava da minha peça, que você tava investindo no meu trabalho, gente. Olha só. A gente vai resolver, né? Vamos resolver. Isso aí, tem que resolver direito. A madame tem toda razão. Vamos chamar agora mesmo a polícia. Polícia, polícia. Polícia, polícia, polícia. Polícia, 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 polícia. Mas não é assim, né, gente? Peraí, que isso? Olha aqui, eu sou a responsável por essa irresponsável. Viu? Responsável. Vou falar com o seu pai. Não, 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 não. Meu pai não, meu pai não, meu pai não. Meu pai não, meu pai não, meu pai não. Essa preta lhe chama a polícia? Chama a polícia. A polícia? Polícia, polícia, polícia. Não tinha polícia. Então, pronto, eu vou falar com o seu bitancur, tá? Eu vou falar com ele, vai ficar tudo resolvido. Tenho certeza que ninguém vai sair lesado dessa história, tá bom, gente? Tchau, 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 tchau.